Aleluias! Vamos à palavra do dia, tema No Centro da Tempestade. Na palavra de Deus, irmãos, vemos muito relato sobre tempestades, e muitas vezes até comparamos com algumas circunstâncias que já passamos. Quando fazemos um retrocesso de nossos dias atrás, lembramos do quanto passamos por dificuldades, mas vencemos. E quantas vezes nós nos naufragamos, eu, você. Algumas tempestades em nossas vidas até podemos nos lembrar. Erramos muitas vezes, mas não esquecemos que não lançamos, que nós lançamos ao mar mesmo sabendo que até poderíamos morrer, pois errar é do homem. Naufragar, irmãos, é o preço da desobediência a Deus. E aí somos alcançados pela tempestade, mesmo contra a nossa vontade. Vemos na Bíblia Paulo, querendo chegar em Roma, no livro de Atos, capítulo 27, versículo 20. Ele saiu de Cesaréia até Roma. Esse era o percurso. Paulo entra no navio para se apresentar ao Imperador César, preso, acusado de sedição e profanação. Mas acontece uma grande tempestade no caminho, momentos de desespero e dor, dúvidas, sofrimentos. Atos, capítulo 27, 28, nos diz que ele consegue se salvar, pois Deus ainda tinha que cumprir muito na vida de Paulo. Muitas vezes, irmãos, nós não somos nós que escolhemos a tempestade. É ela que nos escolhe. Mas a mão de Deus está sempre aí a nos segurar. O salmista nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, descansará, mas vai passar pela tempestade. Pedro se lançou ao mar, pois sabia que Jesus o seguraria. E assim aprendemos muito com a tempestade, pois ela nos manda aviso. Vento frio, vento ao contrário, gelado, escuridão, silêncio, fome, angústia, falta de socorro, gritos, gemidos. Mas mesmo, irmãos, nessa tempestade, temos que buscar ao Senhor, invocai-o, ele, e a ele o encontrará. É uma viagem, irmãos, que temos que passar. Mas como saber se nossas escolhas é a certa? Onde está o termômetro chamado de consciência, que eleva o nosso reflexo espiritual, irmãos, a nos dar escolha do que é certo ou não? Mas cuidado com as escolhas erradas. Não desvie-se de Deus e pede ajuda ao seu espírito. O Espírito Santo está aí, irmãos, o tempo todo a nos auxiliar. Introduz-o em sua escolha e será capaz de prosseguir. Nunca deixe de orar, de falar com Deus, de ouvir a sua voz, de obedecer e simplesmente crer. O profeta Jonas, irmãos, desviou-se de obedecer a Deus. E vejam o que lhe aconteceu. O Senhor enviou aviso para Jonas ir pregar em Ninive, para que aquele povo se arrependesse. Mas ao invés de obedecer a Deus, ele resolve pegar um navio para Tarsis. Se escondeu-se de Deus. Se esconder de Deus. Você acha que pode se esconder de Deus? Já viu uma coisa dessas? Se esconder de Deus? Mas o Senhor mandou ao mar uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande, irmãos, que o navio estava a ponto de se quebrar. Jonas 1, do 1 ao 4. E hoje, quantos se parecem com Jonas? Jonas se recusou a seguir a direção de Deus. E vejam no que deu. Ignorou a vontade e a palavra de Deus. Enquanto dormia no porão do navio. E Deus o acorda, irmãos, com uma grande tempestade. Deus viu Jonas no porão. E Deus vê você agora. Não fique triste. Deus está vendo a sua tempestade e vai acalmar o mar. Creia. Ele está aquietando as águas. Este açoite, irmãos, é para você ver que sem ele, você não é nada. Só ele é capaz, irmãos, de trazer calmaria. Jonas foi jogado ao mar. Jonas 1, 15. E um grande peixe o engoliu. E ele ficou três dias e três noites, irmãos, nas entranhas de um grande peixe. E orou ao Senhor. E Deus o perdoou. E o grande peixe o lançou fora das águas. Não era para continuar a dormir. Deus não quer que você fique dormindo no porão. Ele foi chacoalhado por Deus, irmãos. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração. No teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E ele vomitou a mim. Em terras secas. Jonas 2, 7, 10. E imediatamente fui cumprir o que Deus me requisitou. Jonas, irmãos, pela segunda vez agora, resolve obedecer a Deus. Deus, ele é soberano em tudo. E sempre realiza, irmãos, a sua vontade dentro de nós. Creia. Aleluia. Espero que esta mensagem tenha falado contigo. Aleluia. Amém.